Olá, muito bom dia para você, jovens com mais oportunidades para o mercado de trabalho. E quem vai dar esse empurrãozinho são as micro e pequenas empresas responsáveis pela maioria dos empregos no Brasil. Elas vão receber incentivos para contratar os jovens aprendizes, que também serão qualificados pelo Pronatec. Quem vai detalhar as ações do Pronatec Aprendiz para as Micro e Pequenas Empresas é o ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que está aqui conosco, Guilherme Afifi Domingos. Seja muito bem-vindo, ministro. Bom dia, Helen. Olha, então para a gente começar o nosso programa, para você já poder participar junto com a gente, e você que está em casa também pode enviar sua pergunta, sua dúvida pelo nosso Facebook, pelo facebook.com.br tvnbr ou pelo nosso Twitter, twitter.com.br tvnbr. O ministro-chefe da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas também conversa com emissoras de rádio de todo o país. E nós vamos começar com a primeira rádio. Lá de São Paulo, ministro. Rádio Capital AM de São Paulo Capital. E a pergunta é do Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Helen. Bom dia, ministro Afifi. Estão sendo anunciadas 15 mil vagas para o Pronatec em 81 cidades em todo o Brasil, de acordo com a classificação do mapa da violência. E São Paulo está nessa lista de 81 municípios. E quantas vagas vão ser disponibilizadas se o São Paulo estiver fazendo parte? Bom dia, Cid. Nós, para São Paulo, há uma previsão inicial do Estado de 2.460 vagas. E para o município de São Paulo, 1.538 vagas. Portanto, para nós começarmos, muita gente pergunta, fala, mas não é pouca vaga? Eu falo, olha, primeiro, esse é um programa que você não é simplesmente botar um curso. Você tem que ter a vaga na empresa. Ou seja, a empresa precisa contratar esse aprendiz e nós acompanhamos com o curso. Então, porque o programa do aprendizado para empregar um jovem de 14 anos, porque a lei proíbe todo e qualquer trabalho a menores de 16 anos, com exceção do aprendiz a partir dos 14 anos. Então, esse aprendiz, ele tem que ser acompanhado dentro do seu estágio. Por isso, nós iniciamos com as 15 mil vagas em todo o Brasil para criar liga no sistema, para fazer o sistema funcionar. Porque você tem que procurar a vaga num CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. A empresa tem que escrever a vaga. Então, nós temos que fazer um trabalho, nos próximos meses, começando a partir do dia 15 de agosto, um trabalho exatamente de ligar as pontas para criar uma rede de assistência ao jovem aprendiz. Cid Barbosa, você tem outra pergunta? E o senhor acha que, a partir de quando, o programa estará efetivamente implantado nesta fase inicial? A nossa previsão é no dia 15 de agosto, porque todas as vagas levantadas pelo Ministério da Educação, dentro do Pronatec, dentro das escolas técnicas, já foram feitas. E agora nós estamos comunicando aos CRAS de cada cidade eleita, que é esse Centro de Referência e Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a partir daí, estando disponível, nós temos que fazer um grande esforço de divulgação. Daí a importância dos meios de comunicação, das nossas rádios, e agradeço aí o prestígio da Rádio Capital, nos ajudando nesta empreitada, porque hoje, o caminho para o combate à violência não é o problema da redução da maioridade penal. A maioridade penal vai colocar o jovem na cadeia. Nós temos que evitar que ele chegue a ser um infrator, e isso através de uma oportunidade. Obrigada, então, Cid Barbosa, da Rádio Capital AM, pela sua pergunta e participação. Vamos agora a Minas Gerais. Désia, ministro, a Rádio Itatiaia FM, de Juiz de Fora, e a pergunta é de Désia Souza. Bom dia, Désia. Bom dia, Ellen. Bom dia, ministro. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, eu gostaria que o senhor destacasse a importância do programa para esses adolescentes, e depois, se há alguma mudança em relação ao Pronatec convencional. Se esse novo programa, em que ponto que ele é diferente do Pronatec convencional? Perfeitamente, Odésia. É um prazer falar para a Rádio Itatiaia e em Juiz de Fora. Então, eu queria primeiro colocar a importância do programa da Lei 10.097, que é a Lei da Convivência e Aprendizado no Trabalho. Essa lei é desde 2001, e ela foi implementada como obrigatória para as empresas de grande e médio porte de ter entre 5% e 15% de seus trabalhadores aprendizes. E isso tem funcionado, até porque esse aprendiz tem que ser acompanhado por uma entidade certificadora, porque ele não é um trabalhador comum, ele tem que ser assistido. Então, ele vai trabalhar de 4 a 6 horas por dia, vai receber um salário mínimo hora, e a empresa tem que arcar, além dos custos do salário, arcar com a certificadora que acompanha durante dois anos esse estágio. No caso da micro e pequena empresa, ela não é obrigada, mas nós estamos convocando a micro e pequena empresa para esta grande batalha, porque uma micro empresa é uma macro família, é o ambiente ideal para que esse jovem possa trabalhar, possa se desenvolver, possa conviver, possa encontrar paradigmas. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo na micro e pequena empresa, ela não teria condições de arcar, além do salário, com o custo da certificação. Aí entra o governo e o Pronatec diferente. Não é um Pronatec de um curso de 3 meses, é um curso de 400 horas, dividido por 2 anos, que é o tempo deste aprendiz ter um contrato de trabalho de aprendiz, até atingir a idade da maioridade, a idade dos 16 anos. Então, o Pronatec, ele vai dar aula uma vez por semana. Portanto, ele está trabalhando 5 dias da semana, entre 4 e 6 horas, porque ele não pode largar a escola, é obrigatório ele estar na escola do ensino regular, e aí, um dia da semana, ele não vai trabalhar e vai para o curso do Pronatec, que se estende por esses 2 anos. É um programa bastante interessante, e para a empresa que contrata, é interessante, porque ela vai pagar um salário mínimo hora. E segundo, tem o ponto fundamental. Ele recolhe 2% de fundo de garantia, não tem verbas recisórias, portanto, os custos são bem menores, e com isso, este jovem já pode contar o tempo de aposentadoria, quando ele começar o seu estágio como aprendiz. Désia Souza, da Rádio Tatiaia, você tem outra pergunta? Não, somente. Muito obrigada. Obrigada, então, pela participação da Désia Souza, da Rádio Tatiaia, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ministro, a gente recebeu vídeos no Twitter, nosso internauta, o Xenocrate Amaral, aqui de Brasília, no Distrito Federal, ele que vai fazer a pergunta agora. Vamos acompanhar. Olá, ministro, eu sou o Xenocrate Amaral, sou empreendedor no ramo de gráfica. Gostaria de saber qual é o procedimento para se contratar o menor aprendiz pelo programa Pronatec. Perfeito, Xenocrate, é um prazer. E eu gostaria de informar que você, querendo oferecer a vaga, você procura o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. E inscreva lá a sua vaga. Até porque o CRAS vai receber também a inscrição de jovens que queiram participar do programa. E aí se faz a seleção, se faz o encontro, você pode contratar e assinar o convênio com a instituição gestora do Pronatec, que o próprio CRAS vai orientar, porque ele já sabe qual é a instituição que vai acompanhar. E aí, então, liga essas três pontas. O contratante, no caso, você, como empresário. O contratado, que é o aprendiz. E a instituição que vai dar a assistência ao estágio. Muito obrigada, então, ao Xenocrate, pela participação aqui com a gente. Vamos, então, a Santa Catarina, ministro. Agora, a Rádio Cultura, a EME, que vai falar conosco em Florianópolis, Santa Catarina. E a pergunta é de José Paganini. Bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Guilherme Afif, bom dia a todos que nos acompanham. Ministro, sabe-se que o ensino público no Brasil está evoluindo cada vez mais. O programa Pronatec, aprendiz na micro e pequena empresa, vai disponibilizar diversas oportunidades para os jovens participantes ingressarem no mercado de trabalho. Mas mesmo com a evolução do ensino público, ouvimos de muitos jovens reclamações aí sobre a dificuldade de ter o seu primeiro emprego, de ingressarem no mercado de trabalho. Porque muitos dos empresários procuram jovens que estudaram em escolas privadas ao invés do ensino público, acreditando, talvez, que o ensino privado é melhor e os torna mais capacitados. Ministro, qual a sua opinião quanto a isso? E o que o senhor acha que isso pode mudar com o passar dos anos, mas e agora de um modo bem concreto também com esse programa Pronatec Aprendiz? Olha, muito obrigado pela sua participação, Zé Paganini. Bom, eu estou falando para Santa Catarina. Eu quero dizer que Santa Catarina é diferente do restante do país. Diferente positivamente. E eu tenho conversado com muitos empresários, principalmente ali do polo metal mecânico, e eles se queixam amargamente da falta de oportunidade para contratar jovens. Eles precisam contratar jovens. E eles estão ansiosamente aguardando o nosso programa começar, exatamente porque ele vai pegar com 14 anos. Porque hoje, para contratar qualquer jovem, a idade mínima é de 16 anos. Nós estamos dando a oportunidade dele ser contratado aos 14, como aprendiz, conforme prevê a lei. E esse jovem, mesmo oriundo de escola pública, sendo assistido, ele, dentro da empresa, ele tem um ensinamento fundamental, e principalmente numa pequena empresa, onde ele trabalha quase que ombro a ombro com o dono da empresa, que é aquele que tem conhecimento. Então, a passagem do conhecimento para esse jovem de 14 anos, a absorção é muito rápida, e até independente do grau ou da qualidade do ensino na escola, porque ele passa a ter qualidade do ensino na prática, dentro daquela mesma empresa. Portanto, nós temos agora que dar um passo inicial aí em Santa Catarina, e nós temos 144 vagas para testarmos o sistema aí em Florianópolis. Para isso, aqueles que estão nos ouvindo e nos prestigiando pela cultura AM, deverão procurar o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento, que tem uma grande rede no Brasil, e aí em Florianópolis também, e você que estiver nos ouvindo, que tiver vaga para um aprendiz, inscreva. E você, mãe, que está preocupada com o seu filho ou com a sua filha, querendo encaminhá-lo no mundo do trabalho, procure o CRAS para inscrever o jovem. E aí nós vamos fazer o ponto de encontro, para que o programa possa começar a funcionar. José Paganini, você tem outra pergunta? É só reforçando, então, ministro, os cursos técnicos serão ofertados como? Eles serão ofertados como acompanhamento do estágio do jovem dentro daquela empresa. Então, são 400 horas com três cursos básicos de 160 horas, mais metade, mais 80 horas, que darão as 400, no curso de dois anos. Então, esse jovem vai trabalhar cinco dias da semana, que ele é contratado cinco dias por semana, com o máximo de seis, quatro ou seis horas de contrato de trabalho. E um desses dias, ele é dedicado à aula teórica. Ele vai até a escola técnica e participa de uma turma de aprendizes que estão sendo acompanhados pedagogicamente por essa estrutura técnica de ensino com o Sistema S e as escolas técnicas profissionais, tanto do Estado como do Governo Federal. Obrigada, então, José Paganini, de Florianópolis, Santa Catarina, pela participação aqui com a gente. Você acompanha o programa Bom Dia, Ministro, que hoje fala sobre o Pronatec Aprendiz para as Micro e Pequenas Empresas, que em detalhe as ações do programa é o ministro-chefe da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afif Domingos. Este programa que é uma realização da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Vamos seguir, então, ministro, vamos para o Rio Grande do Sul, a FM Cultura de Porto Alegre no Rio Grande do Sul e a pergunta é de Felipe Prestes. Bom dia, Felipe. Bom dia, Helen. Bom dia, ministro. A minha pergunta é como o governo fará para impedir que o empregador demita funcionários regulares de sua empresa e contrate estes jovens aprendizes no lugar? Olha, essa é uma pergunta que muitos me fazem e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque esse trabalho do aprendiz que é uma pessoa absolutamente não qualificada não é desqualificada é que ela não tem qualificação é totalmente diferente da contratação de quem tem a qualificação e vai trabalhar oito horas por dia. Então, talvez ele precise de um auxiliar e na micro e pequena empresa vamos prestar bem atenção nós estamos falando do universo da micro e pequena empresa que é aquela empresa que tem de um quatro cinco empregados e às vezes precisa de um auxiliar que é o que a gente chamava antigamente um office boy que antes se contratava um office boy com 14 anos e ele começava a sua carreira dentro da empresa e aqui a coisa é mais acompanhada eu estou não contratando um office boy mas estou contratando um auxiliar de serviços que vai receber qualificação e aprender na convivência do trabalho segundo ponto que é fundamental nós estamos hoje muito preocupados com o problema de violência urbana e a violência urbana quando você pega esses jovens que eles chegam com 14 anos não podem trabalhar porque é proibido todo e qualquer trabalho a menores de 16 anos com exceção do aprendiz mas ele sai da escola no Brasil ainda não temos uma escola de período integral que seria o ideal mas nós não temos então o que acontece esse jovem a mãe está trabalhando ele sai da escola vai para casa ele vai para o meio da rua e na rua ele é cooptado pela escola do crime que paga muito bem dá condições até tem escola do crime tem organizações criminosas que pagam até seguro saúde para ele para a família então ele passa a ser cooptado pelo mundo do crime e o que nós estamos fazendo agora é exatamente tentar desviá-lo desta tentação mas você tem que dar uma oportunidade para ele ser encaminhado para o mundo do trabalho a grande maioria é de ótima índole às vezes se desvia pelo abandono nós acabamos abandonando não tivemos um olhar para esta juventude que agora o governo Dilma está procurando ter Felipe Prestes da FM Cultura de Porto Alegre você tem outra pergunta? eu gostaria de saber apenas do ministro quantas vagas destas 15 mil iniciais ficam reservadas aqui para o Rio Grande do Sul e se é possível detalhar que cursos estão disponíveis aqui para os jovens gaúchos olha nós temos aqui uma uma um número de mil duzentos e setenta e sete vagas para Porto Alegre é de um total de mil trezentos e cinquenta e sete vagas é para o estado e mais duas cidades Canoas e São Leopoldo eu quero dizer que esse é um programa teste né nós estamos fazendo exatamente para testar a o balcão do ponto de encontro entre o jovem a instituição que vai qualificar e a empresa né então com essas mil duzentos e setenta e sete vagas só para a cidade de Porto Alegre eu acredito que nós faremos um bom teste aí em Porto Alegre e a presidente Dilma já deixou claro eu estou disponibilizando quinze mil vagas para o início do sistema em todo o Brasil atingiu as quinze vamos para trinta atingiu trinta vamos para sessenta não vai ter limite mas o problema é a operacionabilidade de um sistema que é complexo então nós não queremos criar um um grande número para depois não ter condições de atender então vamos passo a passo e além das rádios o Bom Dia Ministro conta também com a sua participação você pode participar com a gente mandando sua pergunta sua dúvida para o ministro através do nosso facebook no facebook.com barra tvnbr ou também pelo nosso twitter o twitter.com barra tvnbr ministro a gente tem uma pergunta aqui via twitter do André Nunes de Guarulhos São Paulo ele quer saber como faz para ser um aprendiz numa micro numa micro empresa é não é pergunta ao vivo essa pergunta é essa é uma pergunta que veio via twitter do internauta tá bom o André não sei a sua idade mas você deveria junto com seus pais ou sua mãe procurar o CRAS o centro de referência de assistência social do ministério do desenvolvimento e lá no CRAS você vai fazer a sua inscrição porque as empresas que estão procurando jovens também vão se inscrever no CRAS e ali nós faremos um encontro junto com a instituição que está oferecendo vagas ok então muito obrigada André Nunes pela sua participação aqui com a gente vamos então para o norte do país ministro vamos lá para o Pará na Rádio Cultura 93,7 FM de Belém no Pará e a pergunta é de Gustavo Aguiar bom dia Gustavo bom dia bom dia ministro eu queria saber se existem municípios paraenses daqui da região norte que vão ser contemplados nessa primeira etapa do programa muito obrigado bom dia Gustavo aí no Pará nós vamos começar por Belém nós temos 235 vagas para Belém para nós vagas de cursos né para nós começarmos a estimular a oferta e a procura então são 235 vagas para nós começarmos o programa aí Gustavo Aguiar você tem outra pergunta sim eu queria saber qual que é o perfil dessas pequenas empresas dessas micro empresas que devem receber esses jovens aqui na região é pelo porte né você tem uma atividade muito forte de comércio de serviço aí em Belém do Pará então atividade industrial menor né até porque é de grandes empresas vocês tem uma característica aí principalmente na área de mineração mas o comércio e o serviço sem dúvida serão os grandes demandantes os que mais vão procurar aprendizes para poder encaminhá-los dentro do processo do trabalho obrigado então Gustavo Aguiar de Belém no Pará pela sua participação aqui com a gente ministro eu quero saber agora o que que o aprendiz tem direito ele tem direito a férias décimo terceiro o jovem aprendiz tem direito a quê dentro de uma micro e pequena empresa ele é contratado com tudo aquilo que a constituição garante então ele tem o a contribuição previdenciária já feita pela micro empresa através do faturamento ele tem o salário que é o salário mínimo hora por hora limitado a seis horas que ele não pode passar que ele não pode deixar de ir para a escola isso precisa ficar bem claro o trabalho não pode substituir a escola a escola do trabalho complementa a escola normal então ele tem o salário ele tem o décimo terceiro tem as férias proporcionais e já tem um fundo de garantia não no valor de oito mas de dois por cento que a empresa vai depositar para ele e aí só não vai ter verba recisória porque na hora dele sair já é um contrato de trabalho com prazo determinado dois anos encerrou encerrou aí ele começa a sua vida já como um trabalhador qualificado e já teve o carimbo do primeiro emprego que isso é muito importante para ele buscar no mercado de trabalho e eu quero dizer que normalmente o bom aprendiz dentro de uma empresa a empresa não deixa sair ele já começa a fazer a carreira verdade vamos então para o Ceará ministro rádio verdes mares de fortaleza no Ceará e a pergunta é de Roberto Nascimento bom dia Roberto bom dia bom dia ministro a minha pergunta é a seguinte o que motivou o governo a focar nessa primeira etapa do Pronatec aprendiz os jovens em situação de vulnerabilidade olha vamos falar numa linguagem mais clara onde está na zona de risco de violência vulnerabilidade é isso é de família de baixa renda nós estamos trabalhando com pobres que estão na escola pública mas eles estão ameaçados pela estrutura da violência do crime organizado dentro dessas cidades porque hoje em grande parte do Brasil hoje isso acontece então nós escolhemos primeiro esta área para que a gente possa começar a ganhar esta guerra porque o jovem tem sido cooptado para o mundo do crime e aí o Brasil é um dos países com maior índice de violência nos jovens é um dos maiores do mundo portanto o olhar sobre este mundo para que a gente possa porque a grande maioria são jovens de boa índole de formação familiar mas que acabam se desviando ontem mesmo eu estava lendo no jornal pegaram um garoto de 13 anos que nunca foi criminoso mas utilizaram para ele poder entrar dentro dos apartamentos e aí quanto que ele ganhou ele ganhava mil reais e o primeiro dinheirinho que ele ganhou ele comprou um tênis e deu o resto para a mãe portanto e ele é proibido de trabalhar com 14 anos ele não pode trabalhar mas no crime pode porque não tem fiscal para fiscalizar no crime então o programa foca de forma legal dentro da legislação da lei do aprendizado para nós entrarmos nesta entre aspas disputa para que esse jovem possa ser encaminhado para a escola do trabalho e ser bem encaminhado na vida e quem começou com 14 anos trabalhando sempre deu boa coisa na vida sabe agora é bom lembrar que essas pessoas esses jovens que vão trabalhar também vão receber uma qualificação profissional pelo Pronatec obrigatoriamente ele tem que ser acompanhado por uma instituição de ensino técnico então veja não é simplesmente um trabalho ele não pode trabalhar a constituição proíbe o trabalho antes dos 16 anos mas admite o aprendizado a partir dos 14 anos o aprendizado não é simplesmente contratar um jovem e jogar ele na empresa não é isso ele está ali convivendo na empresa tendo a convivência tendo o aprendizado e é acompanhado de forma didática de forma de técnicas de ensino que vai permitir transmitir conhecimento através de 400 horas de curso durante o período em que ele está estagiando naquela micro ou pequena empresa agora vai ser uma troca de experiências sangue novo com a experiência de uma micro e pequena empresa que pode dar ali tudo o que o jovem precisa para seguir trabalhando olha Helen a minha experiência de vida e eu trabalho com esse projeto há mais de 13 anos é impressionante o que acontece dentro das empresas quando as pessoas assumem uma responsabilidade de encaminhamento dentro da micro e pequena empresa esse jovem que chega lá ele começa a enxergar alguns paradigmas de vida que talvez na sua vida ele não tenha no seu ambiente ele não tem mas quando ele chega lá ele vai ver o seu Manuel dono do armazém que está trabalhando com a sua esposa com seus filhos porque uma micro empresa é familiar uma pequena empresa sempre é familiar aí ele passa a entender que um dia até empreendedor ele pode ser agora ele vai fazer um estágio na Ford na GM que são obrigadas a contratar aprendizes como é que ele pensa um dia ele pode ser dono da Ford já é mais difícil entendeu então fica uma coisa um pouco fora do foco então o empreendedorismo também pode ser transmitido a este jovem através do exemplo da micro e pequena empresa eu sou um grande aficionado da micro e pequena empresa pelo papel que ela exerce na economia porque ela é o capitalismo humanizado é a democracia econômica sem a qual a democracia política não pode existir bem ministro o nosso tempo infelizmente acabou nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui todos os esclarecimentos para a população para os nossos radialistas sobre esse novo programa muito obrigada eu é quem agradeço a oportunidade obrigado ok então você pode ouvir o áudio e a transcrição dessa entrevista através do nosso site na internet no www.servicos.ebc.com.br a gravação deste vídeo também está na íntegra no nosso youtube www.youtube.com.br só lembrando a você internauta que as perguntas que você enviou e que não foram respondidas aqui pelo ministro serão enviadas à assessoria da secretaria da micro e pequena empresa nós agradecemos então a sua audiência a sua participação conosco e até o próximo programa e até o próximo programa